Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo Fala minhas amigas, meus amigos, este é o canal Canivetes e Músicas Aqui nós fazemos amigos, falamos de músicas, tocamos algumas músicas às vezes E conversamos sobre ferramentas, principalmente os canivetes que são nossas paixões Hoje eu vou falar do Spartan, um dos modelos de canivetes mais tradicionais da Victorinox É por ele que a maioria começa, é por ele que 90%, 80% devo estar exagerando Mas do público conhece a Victorinox, os que não conhecem de raiz Os chamados canivetes do MacGyver tem este visual, tem estas funções Eu tenho dois exemplares aqui que eu vou mostrar para vocês um por um e falar deles Inclusive nas nossas bainhas, gente Essas bainhas vocês encontram lá no nosso Instagram, fncouro Com passador de cinto, este modelo, temos outros modelos, temos o modelo só envelope mesmo Esta com acessório para lanterninha, inclusive eu uso aqui a minha Mylite Solitaire Esse acessóriozinho foi pensado, é para esta lanterna, é um certo motivo de polêmica Cabem outras? Cabem, tem que fazer a analogia aí da circunferência da Solitaire para outras A Lumi Top é DC01, por exemplo, cabe E eu uso meus dois Spartan e duas mainhas lá da FN Couro Você conversa conosco lá pelo direct, todas as nossas vendas são feitas por lá Os produtos são originais, genuínos, criados por nós, 100% couro, tá certo? Temos essas duas cores, verde com marrom, laranja com marrom e temos mais uma cor Acho que cinza com marrom, tá bom? Gente, o Spartan, vamos lá Eu tenho dois modelos do Spartan, na verdade eu tenho três canivetes Spartan Com as devidas variações que eu vou mostrar para vocês Esse canivetinho de apenas 9 centímetros, 9,1 centímetro É o genuíno canivete suíço Ah, e os outros não são? Todos são, tá? Todos os Victorinox são Só que foi por aqui, foi nesse pensamento, com essas funções Que vocês vão vendo aí mais de perto, esse preto Com essas funções que esse canivete surgiu Com essas 12 funções, mais o alfinete Que você, se puder, isso aí não custa absolutamente nada Centavos, você coloca um alfinete aí nas talas do canivete E torna ele mais útil E a pequena chavinha de fenda Que também você pode tê-la no seu saca-rolhas E acrescentar uma função sem acrescentar peso e volume Por que a gente está falando de peso e volume? Uma das grandes discussões de quem perambula pelo mundo do EDC De quem gosta dos canivetes É justamente a questão, a relação peso-volume e utilidade Essa relação peso-volume versus utilidade É feita por todo mundo Porque carregar uma coisa grande mais incomoda Pode incomodar alguns, não todos Então essa relação é feita Desculpa, por muitos Mas o Spartan está aí É um belo canivete É uma bela ferramenta Repito, é por onde a grande maioria começa É por onde a grande maioria conhece a Victorinox Essa empresa suíça Essa cutalaria suíça Tão famosa Os famosos canivetes do MacGyver Vem daqui Claro que o MacGyver O próprio MacGyver dos anos 80 e 90 Utilizava vários modelos Mas vem dessa originalidade Desse conjunto Dessas 12 funções Abduro de garrafas Abduro de lata Chave de fenda Pequena chave de fenda Com chave Philips Lâmina grande, lâmina pequena Sacarrolhas Furador, a punção com escariador A pinça, o palito E as talas São belos canivetes Eu realmente acho que Neste modelo Se você pegar o primeiro modelo Victorinox 1800 e pouco Inclusive um dos amigos Que me presenteou com o Spartan Que eu vou mostrar agora Fez o review No canal Numa live ao vivo Está aí este vídeo no canal Veja na playlist Dos vídeos ao vivo O vídeo que o nosso amigo Fábio Lima Que mora no Canadá Veio ao Brasil Me deu esse presente maravilhoso Que é o que eu vou mostrar Para vocês daqui a pouco Fez o review Fez a revisão Fez o unboxing Deste canivete Que eu vou mostrar já já Este eu estou mostrando O Spartan Genuíno O Spartan Original Este é o canivete Que se você pegar as pessoas Que andam com canivetes Victorinox A grande maioria vai ter um Talvez seja o melhor Custo-benefício Da Victorinox Talvez seja realmente O melhor custo-benefício Da Victorinox Admito isso Está aqui ele Nas bainhazinhas FN Couro Repito lá no Instagram Você nos encontra FN Couro Talvez o melhor Custo-benefício Hoje está tudo muito caro O dólar aumentou muito O nosso poder de compra Também diminuiu bastante Não foi só nem o dólar Que aumentou Embora tenha aumentado bastante A gente espera que as coisas Melhorem daqui por diante Mas quem inicia nesse mundo Victorinox Canivetes Cutelaria E inicia pelos Victorinox Normalmente o Spartan É aquele que não pode faltar Em grandes coleções Em pequenas coleções Em micro coleções Ou mesmo para quem tem só um Normalmente é um Spartan Você tem canivetes Victorinox? Qual foi o seu primeiro? Coloca aqui nos comentários Olha que a grande chance De ter sido o Spartan Foi o meu primeiro Eu sei que tem gente Que começou com Huntsman Até com um Swiss Champ Mas normalmente Seu primeiro Victorinox É um Spartan E falando do meu amigo Fábio Lima Ele me presenteou Aqui eu estou usando Uma bainha Como eu falei Com acessório para lanterninha Bainha da FN Coro Aqui é a Maglite Solitari Deixa eu só esclarecer uma coisa Por que Maglite Solitari? Primeiro porque eu considero essas Embora conheça pouquíssimas lanternas Eu considero essas As melhores lanternas do mundo E elas foram revendidas Um certo tempo Pela Victorinox E elas tem assistência Na Victorinox Tem uma Maglite Solitari? Ou uma Maglite De qualquer modelo? Está com problemas? Está velho? Está precisando de uma manutenção? Manda para a Victorinox Claro, você vai pagar o frete Você vai pagar a manutenção Mas eles dão manutenção Nessas preciosidades Para mim são as melhores lanternas Do mundo Eu sou fã dessas lanternas Temos inclusive uma bainha exclusiva Para a lanterna E uma pilhinha Para os fãs da Solitari Aí no caso é para a Solitari só E enfim Tudo lá no Instagram Gente Esse foi o grande presente Do meu amigo Fábio Lima Ele me deu completinho Com a pequena chave de fenda Com o alfinete É o Esparta Só que é o Esparta Com especificidade Ele tem a lâmina Serrilhada Vocês vão ver aí De perto É o Esparta Com essa especificidade Na verdade O modelo desse É o Weekender É o fim de semana Eu considero esses canivetes Ideais para finais de semana Para uma pequena viagem Para uma visita A casa de um amigo Para uma visita A casa da sogra Do sogro Do irmão Da irmã Do parente Do tio Do avô Levar um canivete Nesse do bolso Pela utilidade Que ele pode ter Numa residência Numa casa Até num pequeno sítio Num pequeno Num pequeno jardim É muito útil São muito úteis Muito úteis Esses canivetes Eu adoro esses canivetes Sou aficionado por eles E realmente Se você Não pelo valor O Esparta Talvez seja Dos mais em conta Embora todos estejam Muito caros Na minha opinião Né Mas por utilidade Se eu tivesse que dizer Assim Olha Maior que isso Passa a ser Para a grande maioria Das pessoas Entendam bem Não estou dizendo Para todos Redundância Tá Eu sei que muitos dizem A tesourinha faz falta Para quem é urbano Principalmente A serra de madeira O Rantz Mas não sei o que E tal Mas se você for ver O que você realmente usa Como utilidade O Esparta Praticamente Supre Todas as necessidades Se esse Weekender Com a laminazinha serrilhada É uma lâmina serrilhada Diferenciada Eu fiz vídeo sobre ele Procuro outros vídeos Sobre Victorinox Weekender Fim de semana Vocês vão achar Aqui do canal Vídeo Depois que o Fábio A quem eu muito agradeço Amigão nosso Contribui com o canal Para caramba Ainda me deu Essa Pérola Essa joia Isso é uma joia Sem falar que Esse Weekender Com a lâmina serrilhada Para os colecionadores Não é fácil de encontrar E no meu caso Aqui Eu levo ele Nessa bainhazinha Aqui Da FN Coro Eu adoro Esses canivetes Gente É como eu disse Tudo começou por aqui Se você pegar O primeiro modelo Victorinox Começou por aqui O Micove Que o Valdir me presenteou Também Já tenho muitos amigos Já ganhei muitos presentes Inclusive do Valdir Um abraço Valdir Tem essa Essa formulação Apesar que ela tem a serra Mas tem essa formulação Quer dizer Muitas marcas depois Até imitaram Essa formulação Pela utilidade Claro que isso foi Muito bem estudado Era o canivete Do exército suíço Depois passou a ser Do exército americano De outros exércitos Compravam na Victorinox Então Teve a opinião ali Depois o canivete civil Adotou essas funções Com características Um pouco diferentes Sem dúvida Se a gente tiver que falar De uma forma geral Beleza Beleza Qualidade Assistência Não preço Vamos deixar preço de fora Mas beleza Qualidade Assistência Essa é a maior Cultelaria do mundo A Victorinox Realmente Os canivetes suíços Conhecidos Canivetes suíços Ou os conhecidos Canivetes do MacGyver Do Profissão Perigo Lá dos anos 80 Quem tem um pouco Mais de 40 Como eu que já passei Bastante Vai lembrar Do Profissão Perigo Do MacGyver Muito legal Gente Sou fã Desses canivetes Gostaria Você vê Eu tenho 3 Spartan Hoje Um bem surrado Do meu dia a dia E esses dois Claro que o Fabio Lima Me deu uma verdadeira joia Serrilhado Vou A gente acaba poupando Quem tem esses canivetes Sabe que a gente Tem um certo cuidado Por serem verdadeiras joias E o meu Spartan Preto Que está comigo De vez em quando É como eu disse Como o nome desse É o fim de semana O Weekender É o fim de semana Eu acho que o Spartan É o canivete ideal Para o fim de semana Justamente Para visitar A sogra O sogro O avô A avó Que tem um jardim Leva ele Leva na bolsa Se for uma mulher Ou mesmo um homem Leva no bolso Leva na cintura Eu tenho várias amigas Mulheres que usam No cinto Na cintura Super bonito Super estiloso Super elegante Porque é um canivete Muito legal Para o final de semana E para tudo mais Serve para o campo Serve para a região Zona urbana Para a cidade As suas chaves são boas Tem vários outros modelos A gente já falou De muitos aqui Vai até se repetir Porque sempre chegam Amigos novos Querem saber E o Spartan E as formulações Aí tem o colecionismo Muda as talas Várias cores de talas Vários tipos Com desenhos Com países Com várias coisas Enfim É lindo Aí E a gente tem amigos Colecionadores aqui Que tem várias versões E comercializam Grupos no Facebook Inclusive Você consegue encontrar O Spartan Por um preço bem Acessível Revenidos aí Pelos amigos Que tem muitos E que fazem Esse escambo Esse pequeno comércio Entre amigos Nada formal Entre amigos E tudo funciona muito bem Tá certo? Não deixe de conhecer C.A.F.N.Couro Nossa pequena empresa Lá no Instagram Vai lá Visita Fala conosco Pelo direct Todas as vendas São feitas por lá Os produtos todos São criados por nós Não são só bainhas Tem outros Modelos de bainhas Mas tem também Carteiras Estojos Chaveiros Bolsas E tudo mais Tudo 100% curto Tá certo? Se inscreve no canal Ajuda pra caramba Não custa absolutamente nada Tem gente que pensa Que paga pra se inscrever Tem uma forma de você Contribuir com o valeu Lá onde tem like Deslike Aqui embaixo Inclusive dê seu like Ou seu dislike Se não gostou É justo Aqui embaixo Se arrastando pra esquerda Vai aparecer o valeu demais O valeu na verdade Que é uma forma Que o YouTube dá aí Para os criadores de conteúdo Poderem arrecadar algum recurso Claro A partir de dois reais Teriam que ser recursos Que não vale fazer falta Tá bom? Gente Muito obrigado Grande abraço Até o próximo vídeo Boa noite Inscreva-se Tchau